E aí, beleza? Estamos de volta aqui trazendo para vocês mais um vídeo, então vai deixando aquele joinha, aquele like, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perderem nenhum vídeo, beleza? E é muito importante vocês também se inscreverem lá no meu segundo canal, o link vai estar aqui na descrição para vocês se inscreverem lá, beleza? E família, esse jogo eu ia postar lá, mas só que eu resolvi postar aqui porque às vezes eu também gosto de postar umas paródias aqui no canal Então, essa aqui é mais uma paródia muito top, que é o Jump Arena versão 0.12 Então, para quem conhece esse jogo, já está ligado como é que funciona, né? E para quem não conhece, o jogo tem vários multiversos ali de animes, tipo assim, tem anime de Kimetsu no Yaba, Boku no Hiro, Naruto, Boruto, Super Mario, tem até Super Mario, tá ligado? Tem um Punch Man, então, esse jogo aqui é muito legal mesmo, e o que acontece no jogo? O MC está ali no mundo dele, no mundo normal dele, e tipo no mundo que a gente vive aqui, aí ele cai na linha do trem, né? Um clichê, eu já vi vários animes assim, ele cai na linha do trem, morre, só que lá no outro mundo, aqui no paraíso lá, a deusa lá Manda ele para outros, dá para ele uns poderes que ele consegue viajar entre os universos, os multiversos de anime E é meio que isso, beleza? Entendeu? Então, o jogo atualizou aí há poucas horas, resolvi trazer para vocês, traduzido em português, e para PC e para Android O link vai estar aqui no comentário fixado, se você quiser dar aquela moral, é só baixar por aqui, beleza? E entra no nosso segundo canal para dar aquela mais moralzinha dele, mais moralzinha ainda Então, o jogo tem aqui, Kimetsu no Yaba, Demon Slayer, né? O Kuno Hiro, adicionaram Attack on Titan Attack on Titan E... Super Mario World também foi adicionado Eu achei que era só de anime, mas... Super Mario World também foi adicionado Eu acho que era só os animes e jogos aí que o desenvolvedor gosta, né? Ele colocou o Mario World ali, para mim eu devia colocar Nanatsu no Taizai, já que ele colocou lá Aquela princesa lá do... Cara, eu esqueci o nome da mina Do... Nanatsu no Taizai Ele colocou lá na thumb, né? Do jogo Mas enfim É isso aí, mais um jogo aqui do Jump Aran Top demais mesmo Ó, se vocês quiserem postar no seu canal esse jogo Deixa lá só o crédito lá para o nosso site, né? Só essa moralzinha aqui Ou deixa os créditos para esse vídeo aqui Você que prefere, vocês que sabem, né? Então, tamo junto Até o próximo vídeo Comenta aí que jogo vocês querem Jogos paródias e tal E qualquer jogo que eu vou estar trazendo aqui no canal Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu, falou, fui